Este será o Conselho de Ministros do Governo de Lula da Silva e, como cidadão brasileiro, desafio a todos eles a receberem o salário mínimo por um mês e ver o que acontece. Eu sei que muitos deles irão morrer por não aguentar sobreviver ao salário mínimo. Então, penso eu e peço também que revejam o salário mínimo brasileiro e as comissões e os subsídios. Por favor, não se esqueça de subscrever e comentar neste canal. Comente o que você achou disso.